Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Educação, apoio cultural Simpro-ES, Sindicato dos Professores do Estado do Espírito Santo TV Sudeste Guarapari, Lábido Bem Comunicação, Espaço Massoterapia Rejane Dias e Brandão Advogados e Associados Olá, eu sou o professor Alexandre Valim, estamos de volta com o programa Educação Essa semana temos um convidado especial, o professor Vicente Falcão, presidente do Instituto Conhecer O programa Educação está começando Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Mas essa semana nós estamos trazendo um convidado especial para você Um parceiro aqui do Sindicato dos Professores, o professor Vicente Falcão, presidente do Instituto Conhecer E aí Vicente, tudo bem? Graças a Deus, bem, ainda livre da Covid, ainda conseguindo driblar aí Mas tudo bem, tudo tranquilo, trabalhando muito, muitos projetos, muitas coisas boas Muitas ideias, muitas sugestões aí para os nossos professores Para poderem vencer aí esse ano conturbado que a gente ainda vai levar em 2021 O Vicente tem sido um parceiro importante do Sindicato dos Professores A gente tem promovido uma série de eventos, de cursos Fica esperto, fica ligado Vicente, me fala um pouquinho do Instituto Conhecer Quanto tempo você tem de jornada? Qual a sua trilogia de vida profissional relacionada aos eventos? Nossa, tem muito tempo, né? Bem, eu venho também da sala de aula, a gente trabalhou em grandes escolas aqui no Espírito Santo E aí eu comecei a organizar uns congressos, chamado Congresso Conhecer É muito grande em Aracruz Depois do Congresso Conhecer veio o Congresso Brincar Congresso de Gestores, Congresso de Inclusão Congresso para Pais E aí começaram uma série de cursos, de formações para professores Formações bem específicas Trabalhamos muito com cursos de oratória Escola de Palestrantes, né? A gente é muito procurado por alguns grandes nomes Do cenário estadual e nacional Projetamos o curso Escola de Palestrantes Depois surgiu a necessidade de alguns professores que eram muito tímidos Que tinham muita dificuldade para fazer também a escola de oratória Nós temos um programa chamado Fale Bem E aí o tempo inteiro ajudando a formação de professores A formação de gestores Sempre ajudando, né? Levando alguns professores também para fazer mestrado e doutorado no Mercosul Então assim, estamos sempre trabalhando muito E fazendo a diferença na vida do professor Ajudando os professores de um modo geral E essa brincadeira já se vão aí 20 anos de estrada Com muitos acertos, muitos erros também Que a gente erra também Mas a experiência hoje já deu muita bagagem para a gente E sabemos exatamente o que o professor precisa O que as escolas precisam O que as famílias precisam E a gente vem ajudando e contribuindo Para uma educação melhor Para a formação melhor Dos nossos professores Nesse Brasil inteiro Lembrando vocês Que nós temos um convênio Com o Instituto Conhecer O professor que faz parte do Simpro Que é afiliado ao Simpro Ele tem um desconto especial em todos os cursos Então fique esperto com isso aí, viu professor? Você viu um curso Do Instituto Conhecer Você tem um desconto especial Vou te perguntar uma coisa Essa mudança do presencial para o online Foi difícil para a sua empresa? Como é que você se adaptou a isso aí? Gente, é muito difícil, né? Basicamente o Instituto Conhecer E a Máxima, eventos que trabalham juntos São dois braços ali Nós tínhamos cerca de 30 funcionários E com o advento da pandemia Que basicamente está fazendo um ano Nesse mês de março Nós deixamos, né? Tivemos que dispensar Mais de 30 funcionários Agora, né? Retomando aí com o digital O digital está abrindo novas portas para nós Estamos aprendendo também A trabalhar Tivemos que aprender na marra, né? O paradigma que a gente teve que quebrar Então investimos pesado Em todas as soluções Plataformas Vídeos, equipamentos Um novo modelo hoje, né? Inclusive de contratações aí De terceirizações, enfim E estamos com tudo aí Voltando Mas foi muito difícil para nós, né? Foi muito difícil E os primeiros 30 dias Foram complicados Para o Vicente, né? Eu tive que abrir mão De algumas pessoas E aí você tem que começar A desfazer das coisas Fechar estrutura Fechar escritório Dispensar gente Que já estava comigo Há muitos anos, né? Mas que não conseguiram Se adaptar a esse novo modelo Então não teve jeito A gente teve que As pessoas me pediram Para ser mandadas embora Olha que coisa Vicente, olha Eu não consigo trabalhar Em home office Eu não tenho condições É muito difícil para mim Faz um acordo comigo Me manda embora Eu não consigo Amanhã depois De repente Melhorar eu volto, né? Então eu estou começando A trazer aquelas pessoas Novamente Algumas Porque outras realmente Não se adaptaram E eu tive gente também Que emocionalmente Ficou muito abalada Nesse processo, entendeu? Até para voltar Outras mudaram de segmento Outras foram Trabalhar com empreendedorismo Enfim Não foi fácil Como não está sendo fácil Para as escolas Não está sendo fácil Para alguns professores Mas precisamos nos reinventar Precisamos atualizar O software aí Senão a gente não Fica para trás, entendeu? E está acontecendo Com todas as profissões, entendeu? Ah, vai mudar Quando voltar o presencial Quando voltar tudo a um A esse normal A esse novo normal, né? Eu acho que ainda Vai ter uma grande mudança, entendeu? O mercado mudou A estrutura mudou A forma de ensinar mudou A forma de aprender mudou Então a gente precisa O tempo inteiro Estar se renovando aí E fica essa dica, né? Eu precisei me renovar Com todas as As resistências possíveis Entendeu? Ou você muda Ou você perde o emprego Ou você muda Ou você Perde o trabalho Difícil E assim tem que ser o professor E assim tem que ser o representante Desse que é o sindicato Mas espera um pouquinho só Que o programa de educação já volta Educação Apoio Cultural Simpro-ES Sindicato dos Professores Do Estado do Espírito Santo TV Sudeste Guarapari Lábido Bem Comunicação Espaço Massoterapia Rejane Dias E Brandão Advogados e Associados Estamos de volta Com o programa de educação Essa semana Entrevistando o professor Vicente Falcão Presidente do Instituto Conhecer Vicente Como o professor faz Para entrar em contato Com você? Olha só As minhas Nossas redes sociais São A do Vicente Falcão Que no Instagram No Facebook É fácil achar Temos o Congresso Brincar Temos o Congresso de Gestores Temos do Instituto Conhecer Bem, nós temos várias redes sociais Peço a você que nos siga Acompanhe Achou um curso lá Congresso Brincar Vicente, tenho interesse Esse Congresso O que eu faço Para ter um desconto especial? Entre em contato Com a Central de Atendimento Do Simpro Que eles vão mandar um link Com um desconto diferente Do que está no site Então com certeza Sempre tem uma condição especial Para você aqui Nossos próximos cursos são O Congresso Brincar E o Fale Bem em Qualquer Lugar Que é um curso de oratória Maravilhoso Que vai ser realizado Inclusive aqui no próprio Simpro Entendeu? Então entre em contato Com a Central de Atendimento Aqui com o suporte do Simpro Que eles têm sempre Uma condição especial Para você Vicente, agradeço muito A sua participação Professor, professor Agradeço a sua participação E até o próximo Programa Educação Educação